Eram seis e meia dessa manhã de sexta-feira, quando um princípio de incêndio nessas instalações religiosas localizadas na rua São Vicente Vila Operária, próximas ao Parque do Ingá, mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros de Maringá. A ação rápida dos bombeiros controlou o princípio de incêndio e debelou as chamas, evitando a propagação. Entrando na nossa central de operações, é que o princípio de incêndio estaria no telhado ali do seminário. E até chegando no local, nós apuramos que, até com a retirada da telha, armamos duas linhas ali de ataque ao combate a incêndio, em que a estrutura do telhado e de madeira, o princípio de incêndio surgiu ali por causa de um curto circuito, principalmente do sistema de aquecimento. Ninguém se feriu, graças a Deus, e deslocamos ali ao local e conseguimos extinguir ele em poucos minutos. A gente até ressalta aí essa informação, às vezes na dúvida, ligue para o Corpo de Bombeiros, que a gente tem um corpo técnico, principalmente para estar dando essa resposta, para estar averiguando aí realmente se há princípio de incêndio ou não. É melhor você prevenir do que você remediar.